Fala galera, beleza? A Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar gastando 100 gemas aqui na conta do nosso parceiro Léo, cara. Vamos ver se a gente vai dar sorte aí de pegar o Xion. Então eu quero mandar um salve pro Léo que tá assistindo aí do trabalho. Eu tô ligado, meu parceiro, eu tô ligado. E vamos ver se a gente consegue pegar o Xion pra eles, beleza, galera? Só lembrando que nesse exato momento a gente tá em live lá, cara. A gente tá em live, talvez a gente gaste até mais gemas aí na conta dos inscritos. Vou tentar arrumar uma conta minha mesmo também pra gastar. Então tá o primeiro linkzinho da descrição. Espero todos vocês lá. Já é? Então antes de tudo aí, não esquece de se inscrever pra vir fazer parte aí do canal. Eu tô com esse bonezinho de caçar Pokémon aqui porque eu cortei o cabelo e tá meio estranho, tá ligado? Tô me achando tipo, caraca, velho, que que é essa pessoa, tá ligado? Mas sem enrolação, bora. Então vamos lá, galera. Vou gastar aqui no Xion pra gente ver se muda alguma parada, né, cara? Geral deve estar gastando no Xion. Então, ó, cadê o Xionzinho? Aqui, ó. Lá, constelação dele. Tem que vir, meu parceiro. Vem. Bora. E... Vamos lá, vamos lá. Opa! Deu outra... Saga de gêmeos. Saga de gêmeos. Deu uma travada ali, vocês viram, galera? Caraca, agora eu sei que quando travar é porque veio o Rank S, cara. Caraca, eu acho que ele não tinha. Deixa eu até dar uma olhada nos Rank S que ele tem aqui na conta dele. Ó, nível. Ó, raridade. Ó, ele não tinha o Saga ainda. Esses aqui são os Rank S dele, ó. Não tinham Saga ainda. E ele pegou o Chakaraya. Caraca, mas o cara tem o Chakaraya chique, moleque. Beleza. Vem um Saga. Eu acho que essa constelação de Xion aqui tá dando sorte, hein, galera? Então, vamos nela. Vamos nela, ó. Xion. Aqui, ó. Xionzinho. E... Bora lá. Vamos lá, Xion de Ares. Ó, o cara já pegou ali, ó. Invocação temática, Xion de Ares. Ó. Mas... Não! Máscara que eu queria! Ha, ha, ai, meu Deus. Gente, eu não sei se vocês sabem. Mas em live, eu gastei 213 invocações na minha conta, na minha própria conta, em busca do máscara e não peguei, cara. Caraca, mané, nas... Dois Rank... Cara, não. Pra vocês terem uma noção, eu gastei 213, não peguei o máscara que eu queria. Nem o grande mestre que eu queria. Mas eu não peguei nenhum Rank S. Nem o cheirinho de um Rank S, cara. Nada. Olha isso, cara. Caraca, brother. Aí, esse Xion aqui tá dando muito certo, cara. Caraca, dois Rank S já com 20... Cadê a constelação de Xion? Ih, moleque, tô perdido. Aqui, ó. Vamos lá, mais 10. Caraca, mané. É só eu que não tenho sorte mesmo, cara. Não é possível, minha conta tá consagrada. Eu não sei. Ó, veio Ik de Fênix. Não veio o Rank S dessa vez. Vamos abrir mais 10 aqui na constelaçãozinha do Xion. Cadê ele, meu nobre? Aqui, ó. Xionzinho. Vamos lá, mais 10. Ó, o cara pegou o Chaco de Virgem lá, ó. Rank A, Júnior. E... Ik de Fênix. Pô, ele vai conseguir dar um up legal nas habilidades, hein. Papo 10. Caraca, mané. Cara, o Xion fica sumindo, tá ligado? Aqui, ó. Xionzinho. Vamos. Vamos lá. Invocação temática. Olha lá, o cara pegou... Eu não sei se foi nessa conta aqui que a gente pegou agora o Saga e apareceu ali, né. Mas... Ó, Baiano de Cavalo Marinho e... Cara, tá vindo bastante Rank A, tá ligado? Nossa, mano. Caraca, mané. Vamos lá, Xionzinho de novo. Cadê você, Xion? Bora, bora na constelação dele. Nas últimas 10 a gente vai no... Vai numa constelação diferenciada. Ai, caraca, mané. Acelerei o bagulho e foi rapidão. Que isso, brother. Vamos num outro aqui? Vamos no Cetro? Nunca vejo ninguém tacando no Cetro. Vamos lá. Ah, meu... Ah, tá. Achei um de Ares, certinho. Cadê o Cetro? Vamos no Cetro. Vai aqui, sei lá. O cara pegou um milho de escorpião ali. Ó, parabéns... Não, não, né. O Serrum BR, não, né, gente, não. Ih, moleque. Tá osso agora, hein. Veio dois Rank S aí com cem gemas. E agora parou de vir, cara. Cadê? Aqui, ó. Xionzinho dourado. Vamos lá, hein. Últimas 10. Só que a gente... Parabéns... Não, não é não. A gente ainda vai ter a compensação ali pra pegar, né. Então... Vai ter mais umas 20, mais ou menos. Cara, eu tô pensando na galera que meio que, tipo assim... A parada vai vir pro Xion e vai vir Kiki, tá ligado? Os caras vão ficar muito bolados. Vamos pegar aqui a nossa compensaçãozinha, né, de gasto. Vamos lá. E vamos fechar as 100 invocações aqui pra ele, cara. A gente gastou 90. Vamos gastar mais 10 aqui. As últimas 10. E cadê... Aqui, ó. Xion. Últimas 10, cara. E bora lá. Ranquear. 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 E... Hum... Ih, moleque. Essa aqui foi consagrada no início, tá ligado? Vamos ver o que que dropou aqui. Dropou. Um Máscara e um Saga. Ele já tinha um DPS de dano em área, que era o... O Chakra é chique, mas agora tem dois, meu parceiro. Cara, tem um personagem que eu mais queria, moleque. Olha isso. Ai, que tristeza, cara. Tô muito triste, cara. Que é o que eu queria, tá ligado? Vou botar aqui pra consagrar já, ó. Deixa eu ver como é que ele é aqui. Deixa eu ver como é que ele é. Seja de Sagitário. Aqui, ó. Olha o Máscara, cara. Olha lá. Caraca, mano. Meu nó é ignorante. Olha lá. Caraca, queria muito, cara. Queria muito. Papo 10 mesmo. Então, lá na conta do Léo, a gente não teve a sorte de pegar o Xion, né, cara? E quando a gente chega na minha conta principal aqui, a gente tá como, cara? Zerado, 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 cara. É triste, gente. 214 invocações sem nenhum Rank S, cara. Nenhum, cara. Vocês podem até falar, pô, Léo, mas não tem aquela parada lá de quando você gasta 100, você ganha um Rank S? Exatamente, cara. O único Rank S que eu ganhei foi aquele ali. Foi o que eu nem queria, que era o Camus, tá ligado? Foi a única coisa que eu peguei com 214 invocações. A recompensa de não ter pego nada, tá ligado? Caraca, mano. É triste. Mas agora eu vou começar a juntar diamante, começar a juntar gemas avançadas. Pra quando vir o evento do gato novamente, a gente ter umas gemas pra gastar aí. Pelo menos umas 200, tá ligado? Porque não vou gastar no próximo banner também. Não vai rolar. E, cara, a parada é isso, né, gente? Eu nem vi o que chegou aqui de novos eventos. Deixa eu dar uma olhada. Chegou a paradinha pra você comprar por 5 dias, né? Legalzinho. Negócio aqui de livro e tals. Veio... Opa, eu curto muito esse evento, cara. Gastia de... Carnaval de Gatia, né, cara? Eu curto muito esse evento. Porque vem muita runa SS, tá ligado? Não, antigamente eu curtia porque eu ainda não tinha... Ainda não tinha o altar, tá ligado? Então quando vinha a runa SS aqui eu ficava felizão. Mas agora pode vir diamante, gema... Cupom aqui de visual, tá ligado? Pra pegar outras skins. Provavelmente a skin... A próxima skin que eu vou pegar é a do Seiya, tá ligado? Então, maneiro. Veio também o Ação de Graças, que eu já até gastei aqui o do... Fiz uns... Uns... Como é que é? Piro Assado de... Piro Assado Supremo. E o outro? Piro Assado Terno. E o outro? É bagulho de Natal, né? Uma parada assim. É, olha lá. Natal, neve, esses bagulhos. Maneiro, maneiro. Aí veio a comemoração de Ação de Graças, que eu peguei aqui agora, né? Que no final do dia aí você vai ganhar uma geminha. Então... E a gente também vai ganhar o Baiano de Cavalo Marinho, cara. Eu já peguei esse Baiano três vezes. E eu não... 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 Tipo assim, continuei com ele na conta nenhuma das vezes, tá ligado? Tem aqui as missões também, tá galera? Não esqueçam de fazer. Óbvio, ter 30 vitórias no campo de treinamento. Eu não sei se isso aqui é no total, é diária. Porque... Não acredito que vai... Tipo assim, não é todo mundo... Deixa eu ver. 10, 2, 2, 0... É, eu acho que é. Mas não é todo mundo que vai ter 30 bagulhinho lá pra... No campo de treinamento, tá ligado? Meio osso. Mas beleza. Aí eventinho aqui tem o quê? Chamados temáticos. Treinar o Xion, né? O pai, ele e tal. Tem esse bagulhinho aqui também que tem a lojinha de troca. Vamos ver o que que tá vendendo. Ó, fragmento de livro. Gema avançada aí que é o que eu vou farmar. E nada demais, cara. Tem umas paradinhas aqui pra trancar também o... O cosmo, né, cara? O sub-atributo do cosmo. A aprovação vale cosmo. Maneiro. A gente vai fazer isso aqui tudo em live, tá galera? Tudo em live. A gente vai tá fazendo agora. Então... Não esquece de passar lá. Valeu? Muito obrigado aí mais uma vez ao nosso parceiro Léo aí, cara. Que emprestou a conta pra gente gastar. Não veio o Xion, mas veio aí no caso o Saga. E também veio o Máscara, cara. Cara, o Máscara é o que eu mais queria. Pô, papo 10, cara. Na moral, peguei o personagem que eu mais queria na conta de outra pessoa. É triste, cara. É triste, leque. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever. Deixar aquele like boladíssimo. E vem acompanhar a nossa live hoje. Que eu tenho certeza que você vai curtir. Já é? Tamo junto, galera. Valeu, falou e a... E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?